Pode ir. Pode ir? Pode ir. Fala galera, vamos falar agora dos principais defeitos que você encontra na amostra de café verde. O que você encontra não, né? Que você não pode encontrar numa amostra de café verde quando você recebe numa torfação, cafeteria e tal. Que são o preto, o verde e o ardido, o famoso PVA. O preto, o produtor foi lá, colheu o café, tinha um índice de grãos imaturos, né, verdes. Quando ele colocou esse café no secador, ele colocou numa temperatura muito alta. E como esse café tem menos componentes, vamos falar assim, ele começa a queimar mesmo. Começa a secar, secar, secar e queimam em comparação aos outros. Ele fica preto. Os outros cafés vão ficar bonitinhos, os maduros vão ficar lá bonitinhos, vão chegar na umidade certa e esse vai tostar ali dentro do secador. Esse é o preto secador. Pode ser também que aconteça preto porque o café ficou lá no terreiro, ficou no chão, varrição e o café foi fermentando, 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 apodrecendo ali e ficou preto. Isso também pode ser o preto, só que aí já é um preto de fermentação. É um ardido que passou do ponto ainda, aí ficou preto. Falando em ardido, o que é o ardido? Ardido é o café, geralmente é verde ou pode ser qualquer outro tipo de café. Ele cai ali no chão, então fica no terreiro muito tempo, fica ali na gretinha do terreiro ou fica no pé do café lá e vai fermentando. Vai tendo essa mudança enzimática dele, ele vai ficando de uma coloração mais marronzinha e ele é azedo mesmo, é ardido, por isso que o nome dele é esse. São dois defeitos capitais. O preto, um deles dentro de uma amostra de 300 gramas já é um defeito. E o outro, dois dele, o ardido, dois dele já é um defeito também. Já o verde, o verde é verde. O produtor colheu imaturo, se ele tiver um alto índice de verde, esse café tá com problema. Provavelmente vai beber adstringente, não vai ter doçura, vai ter um alto índice de quaker. Aqui, a gente já, a gente entende que o verde é presente nos cafés. A maioria dos cafés vão ter grãos verdes, mas ele tem uma tolerância, ele não pode ter muito. Se você tiver ali no máximo 12 defeitos, tiver uns montinhos de verde ali, interando no máximo 12 defeitos, depois a gente fala um pouco mais sobre como que é feita essa equivalência de defeitos, é tolerável. Mas se tiver um índice muito alto, dando alto índice de quaker, dando gosto de verde, aí também é um problema no café. Esses são os principais. Se você comprar um café que apareceu preto e ardido, por exemplo, saiba que esse café ou tá bica corrida, ou não foi re-beneficiado de forma correta. Depois dessa parte de benefício e re-benefício, a gente também faz um outro vídeo falando sobre como que é feito e o que que impacta. Mas é isso, qualquer dúvida, qualquer observação ou coisa que vocês queiram falar, pode deixar nos comentários aí que a gente vai falando. Valeu, até mais!